Meu amor Minha guarida Só contigo, meu amor, consigo estar Contente e feliz na vida Eu sem ti já não sei viver Por isso te quero ao meu lado Para nos teus braços reviver Nosso amor, todo o passado Eu passo as noites sem dormir Lembrando aquilo que fizemos E tu, meu amor, a pedir Conta os beijos que já damos Música Meu amor, quero-te sempre de meu lado Vem tirar-me desta ingrata solidão Tu bem sabes, estou por ti apaixonado Quem o diz é o coração Tanta dor, tanta saudade, só Deus sabe O vazio que vai neste peito meu Se estás longe, meu amor, não venhas tarde Se não vieres morro eu Eu sem ti já não sei viver Por isso te quero ao meu lado Para nos teus braços reviver Nosso amor, todo o passado Eu passo as noites sem dormir Lembrando aquilo que fizemos E tu, meu amor, a pedir Conta os beijos que já demos Eu passo as noites sem dormir Lembrando aquilo que fizemos E tu, meu amor, a pedir Conta os beijos que já demos Música Música Música